Opa, opa, galerinha da maldade, beleza? Não, e fim... Já te prepara aí porque hoje nós vai testar um monte de jogo ruim da Play Store E eu espero não pegar nenhum vírus aqui baixando essa par de coisa ruim Enfim, parte o mé Beleza, cambada, aqui está o nosso primeiro voluntário E pra quem não sabe, esse aqui provavelmente é uma cópia daquele jogo de PC Vamos ver se é igual, tá nas fotos mesmo, né, véi? Enfim, partiu fazer negócio Beleza, beleza, tamo aqui no menu inicial do jogo E já bota esses gráficos no talo aí Pra ter uma experiência melhor com essa bodera, véi, aqui, né, véi? E tem online, mano Depois eu texto esse treco, véi, aí Onde raios e coordenadas eu estou? Pelo que eu saiba, eu tenho que procurar um carro pra comprar, né? No que tudo indica, deve ser aqui Ou talvez não, né? Vamos perguntar pra alguém nessa humilde residência Ué, não tem ninguém nesse treco aqui, não, véi? Porra, seu pai! Receba! Peraí! Peraí do mundo Obrigado, meu Deus! Tão maluco! Receba, caralho! Ah, mano, já que eu sou pobre e não tenho carro O jeito agora é pegar o 020 lotado aqui nesse ponto de ônibus Aqui, ó Vamos pra esse lugar daqui Onde estou? E quem é esse cara aqui? Oxi, oxi, mas não tem nada aqui, não, véi? Ah, eu dei viagem à toa Naquele ônibus lotado, véi? Vamos procurar outra cidade que é melhor Ei, cara, parado aí, eu tô na faixa Eu tô na faixa aqui, mano Beleza, beleza, rapaziada Agora eu cheguei no lugar certo E logo de quebra a gente Já dá de cara com esse vendedor aqui E olha só a sucata de ferro Que ele tá vendendo aqui, véi? Na minha opinião, isso aqui não vale nenhum real Tá todo amassado, véi? Vamos ver quanto ele tá pedindo aqui No papo reto mesmo Eu quero quatro mil reais E mais trinta e nove reais Porque o tanque tá cheio Esse tá aqui, mano Esse limão amassado aqui não vale um real Tchau, eu é que não vou comprar isso Beleza, beleza Tem outro vendedor aqui Que estranho, mano Eu sinto que te conheço de algum lugar Eu conheço esse cara aqui, hein, mano Mas olha aqui o carro Que ele tá querendo vender Aparentemente não tá amassado Aí, mano, quanto é que tu quer nesse carro aí? Ah, mano, esse carro Aqui é uma herança do pai Tá vendido Passa esse treco pra cá Caramba, olha o barulho do motor Aparentemente eu fiz uma boa escolha, né, véi? Só espero que eu não tenha levado um golpe aí Caramba Olha o tanto de gente Vendendo carro aqui, véi Se eu soubesse, eu teria Vindo comprar carro aqui Com essa mulher aqui, ó Caramba Essa linda moça aqui tá vendendo uma Porsche, mano Vamos perguntar quanto Ela tá pedindo nessa beleza aqui Aí, mulher, quanto é que tu quer nessa Porsche aqui? O valor dela é um milhão Quinhentos e setenta e cinco mil Mas pra você eu vendo por dez milhões Ah, sai fora com esse valor aí Eu compro até o mês Enfim, rapaziada O jogo é basicamente isso aqui Tem uma vaquinha aqui Mas elas provavelmente estão congeladas nesse momento Elas nem se mexem, véi Enfim, até que essa é uma cópia bem feita, mano Acho que ela merece quatro estrelas aí Fácil, fácil Beleza, beleza, rapaziada Aqui está o nosso quinto voluntário E se liga no realismo dessa foto aqui Isso aqui com certeza é vida real, mano Vamos baixar pra esclarecer nossas dúvidas Beleza, beleza, rapaziada Aparentemente os carros dessa garagem estão tudo trancado Então eu vou ter que pegar um desses bagaço aqui mesmo Já botam uma cor de macho alfababudo e musculoso aqui pra ficar no estilo Feito isso, mano É só tacar o pé no asfalto Caramba Olha só esses gráficos aqui, véi Beleza, o jogo é bom Mas eu não gosto de jogo que só anda reto Mas ele merece quatro estrelas, né, véi Beleza, beleza Já tô aqui com o próximo cliente do dia E se liga só, mano Esse jogo aqui tem quase cinco estrelas, hein, mano Será que é bom? Vamos pôr pra baixar e descobrir Mas que música chata é essa? Deixa eu diminuir isso daqui E agora sim, dá pra escutar o ronco do motor E até que o joguinho tem bastante movimento de câmera pra jogar Mas será que a movimentação é boa? Caramba Ele tem sistema anti-capotamento, mano O que significa que ele não capota Ah, mas agora fiquei curioso pra testar isso Tudo sobre controle por aqui Mano, o que aconteceu? Não me pergunta o que aconteceu Porque até eu não sei Ah, eu acho que sei, mano Porque bugou Quando eu chego perto da água Eu sou teletransportado Então o carro não sabe nadar Então bora aliviar esse medo do carro Mas quiser dar manga a esse lugar, hein Não dá pra mudar nada no carro Só a cor dele Aí não tem graça Então depois de eu infernizar bastante a vida dos NPC Acho que vou pro próximo jogo Só deixa eu antes avaliar essa belezinha com quatro estrelinhas E agora sim Bora pro próximo cliente Tanto hilo com um esquilo Tô aqui com esse jogo de carro da Rússia E pelas fotinhas parece ser interessante, hein, velho Bora baixar pra ver qual é a dele Já passa esse dinheiro pra cá Estranho Até que os gráficos me surpreendem, hein Mas deixa eu voltar aqui pro menu Pra ver qual variedade de carro que existe aqui E lógico Pôr os gráficos tudo no máximo Pra gente ter uma melhor experiência Meu Deus, o que eu fiz? Olha só o jeito que o jogo ficou, mano E agora pra mim arrumar isso Doze segundos depois Ah, tive que reiniciar pro jogo voltar ao normal E o mais legal é que ele já spawnou uma lata velha pra mim E ela tem tanta pressão Que nem consegue derrubar os NPC do jogo Ou os NPC que são feitos de pedras e eu não sei Ah, mano, mas o jogo é isso Não tem muito o que fazer a não ser ficar tentando bugar ele Esse cara tá parecendo um retardado pulando Que que isso, véi? A mulher com voz de macho alfa Ah, mas pra mim já deu desse joguinho Deixa eu avaliar essa belezinha com três estrelinhas E ir pro próximo da lista Ah, mano, eu tinha achado esse jogo de bombeiro aqui Cheguei até baixar e testar ele Mas se eu pôr nesse vídeo aqui Vai ser totalmente pra encher linguiça Porque a única coisa legalzinho É na hora de apagar o incêndio dos carros Mas bem fraquinho mesmo Mas enfim, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Então até a próxima Tchau 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 Tchau